Olá minha gente como é que vocês estão eu estou ótima e hoje eu vim aqui trazer para você que está aprendendo a cozinhar o que está montando a sua cozinha dois utensílios que não podem faltar pode faltar de tudo esses utensílios são essenciais eu sou Paty Martins do aqui na cozinha cozinha.com e vou mostrar esses utensílios agora o primeiro utensílio que você tem que ter na sua cozinha é uma espátula de silicone muito boa mas Paty o que significa uma espátula de silicone muito boa uma ó que seja firme tá vendo que ela é dura ela não mexe então quando você vai mexer a preparação ela te ajuda se você pega uma daquelas molengas ela só te atrapalha ela é horrível ela é um pouco mais barata mas é muito ruim então quando for comprar sua espátula de silicone ó veja que ela é mais fininha nas bordas para ela ajudar a raspar e ela é firme para ajudar a mexer deixa eu te mostrar uma que é mole tô com uma aqui ó são utensílios diferentes formatos diferentes mas aqui você vê os defeitos dela olha só ela é mole tá vendo como ela é muito mole quando você vai mexer porque ela não te dá firmeza outra coisa ela tem essa junção aqui ó essa junção ela junta comida junta sujeira na hora de você lavar não consegue lavar aqui dentro tá e também ela solta depois de um tempo você perde o seu utensílio já essa aqui ó ela é uma coisa só ela é firme ela é durinha e ela tá te dá a firmeza então esse é o primeiro utensílio que não pode faltar na sua cozinha o segundo utensílio é uma pinça uma pinça culinária qualquer pinça parte no 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 tem que ser esse tipo aqui gente vou falar porque porque tem diversos tipos de pinça no mercado tem umas que são de toda em inox tem outras que tem uns dentinhos assim umas garrinhas tem de vários modelos inclusive essa tem uma menor tem essa média e tem outra maior essa média é a essencial que você tem que ter na cozinha não precisa ter outra só essa aqui é suficiente porque primeiro ela tem a base dela de silicone ela não vai arranhar nenhuma das suas panelas segundo ela tem o cabo ergonômico dá para ver aqui ó sua mão encaixa direitinho ela tem até o lugar de você pôr o polegar aqui ó tá vendo põe o polegar e você tem firmeza terceiro olha tem esse itemzinho aqui que se você abaixa ele abre e aí ó fica facílimo de você pegar uma coisa numa panela que tem gordura quente ou colocar uma carne crua dentro do tempero se você não quiser sujar sua mão você pode fechar ela e usar para misturar ela tem várias funções gente tenha uma pinça é outra vida depois você tem uma pista na cozinha ela tá assim para você poder ter mobilidade né terminou de usar lavou você não vai colocar assim no seu escorredor você não vai colocar assim na sua gaveta porque ocupa muito espaço então esse essa bolinha serve para isso para você travar ela e aí você guarda aonde você quiser se você está aprendendo a cozinhar não precisa ter um mundo de utensílio tem poucos mas que tenha utilidade e que sejam bons ok com isso aqui a gente faz uma infinidade de coisas na cozinha então se você não tem coloca na sua listinha antes de comprar qualquer outra coisa compram desses tá bom então beijo e até a próxima e aí e aí